Aqui pessoal, o peixe que eu peguei no vídeo passado, vou fazer a pesagem dele aqui Ele já está limpo, era para não ter pesado ele antes, é uma tilapa bem grande Está vendo? Tilapão, não é? Parei para filmar ela toda assim, não é? Ela está pesando aqui 1,370 kg Com barriga, se eu tivesse pesado antes inteiro, não é? Talvez daria 1,6 kg, 1,7 kg aproximadamente Mas é isso aí, viu? Essa aqui não volta mais para o tanque não, essa aqui vai para a panela Para eu já falgar ela ali É isso aí pessoal